Sem cerimônias, assim foi a posse oficial da nova direção do Hospital Vale do Guaporé, do diretor-presidente Fábio Herbert, da diretora administrativa Eliana Matsuda e do diretor financeiro Mauro Ramos. O ato solene foi prestigiado com a presença do prefeito Alcino Barcelos, secretários, enfermeiros, médicos, os vereadores Maxwell Guimarães, Juninho Cabelereiro e Anderson Barbosa, além de empresários e representantes religiosos. Todos com um único objetivo, ajudar a Santa Casa. Os diretores que assumem a unidade hospitalar, que aliás, o que não falta é dívida, optaram em fazer um ato simples, apenas uma oração pedindo a Deus proteção e orientação diante do grande desafio que será administrar o Hospital Vale do Guaporé. De fato, agora, iniciamos os trabalhos aqui dentro do Hospital Vale do Guaporé e pedimos a presença de Deus, né? Buscamos essa oração aqui para iniciar nosso trabalho, como a gente faz dentro das nossas casas, de pedir a presença de Deus, porque dessa forma a gente sabe que vai dar tudo certo. A fé que temos e a certeza que esse sim, já temos o primeiro passo correto para a gente fazer uma boa administração aqui para o Hospital Vale do Guaporé. É levar esse déficit a zero, né? Como foi a nossa chapa, né? Como colocamos lá. É levar essa instituição à credibilidade que ela precisa, né? E restabelecer toda essa confiança, não só de Pontes Lacerda, como a região todinha aqui nesse hospital. Governo municipal e governo estadual, como será a parceria a partir de agora? Exatamente. É buscar cada vez mais, você vê que até o próprio secretário aqui, o prefeito este presente aqui já. Dia 10 aqui já temos uma reunião também com os secretários da região e a gente vai estar pedindo e precisamos da presença deles aqui dentro. Já tivemos até, acho que todos já teve conhecimento, uma reunião com o próprio governador há uns 20 dias atrás, que pessoalmente nos recebeu e a gente já levou a nossa preocupação, porque essa preocupação nossa de toda a região aqui ele tem que nos atender melhor. Quem chegou à unidade hospitalar nesta segunda-feira já observou um trabalho sendo realizado no pátio, ou seja, um mutirão de limpeza. Segundo a diretora administrativa, este será um dos serviços que será realizado em prol do hospital. Hoje nós iniciamos nosso trabalho, cada um está no setor. O Mauro já está no setor financeiro fazendo os fechamentos, o que precisa ser feito. O Fábio já está no administrativo, no geral do hospital e eu estou com os colaboradores. Então assim, nós temos, é difícil até pontuar qual que é o primeiro, mas nós temos uma sequência de coisas que iniciaremos hoje. Agora, o presidente já anunciou que dia 26 tem uma grande audiência. Será uma oportunidade de passar a limpo, de abrir as contas, mostrar o que de fato e como está a Santa Clara? É isso aí. Dia 26 nós teremos uma audiência pública, no qual é muito importante a presença da população, para que a gente, juntamente com a promotoria, consigamos obter êxito nesta proposta. Já está definido o horário e local, Eliana? Não, Celso. A gente ainda vai chegar nos detalhes sobre a audiência pública. Estaremos com o promotor ainda esta semana e assim que tivermos a data, nós passaremos para que seja divulgada a data, o local e o horário. Nos últimos anos, a Santa Casa se valeu do projeto de portas abertas para ser cuidada. Esse projeto será mantido nessa nova diretoria? Com certeza, o nosso principal papel aqui é ser uma ponte entre a sociedade, entre os órgãos civis organizados, entre poderes públicos, para que a gente salve a Santa Casa. O prefeito Alcino Barcelos agradeceu os diretores que já comandaram a unidade hospitalar, mas o foco agora, segundo o Executivo Municipal, é pensar no futuro. Muito bendito por você, não desmerecendo o passado, a gente tem que ser muito grato por quem passou por aqui, certo? Mas o mundo caminha para frente, passos têm que ser dados, e aqui hoje está sendo dado um grande passo, e eu quero agradecer imensamente porque a gente tinha um sonho. Todos os lugares, e eu digo isso onde eu vou, essa mudança, essa oxigenação de gestão, ela é muito importante. Quando você muda a visão, você tem um comparativo, você pega novas pessoas, novas ideias, pessoas que chegam com gás novo, e isso é muito importante. Nesse momento aqui eu quero agradecer o Fábio, o Herbert, o Mauro Ramos, o Mauro da Coca, e a Eliana Matsuda, que é Eliana do Boticário. São pessoas que estão deixando os afazeres pessoais, são pessoas que têm a sua vida financeira resolvida, que já comprou eficiência lá no mundo privado, e agora vão emprestar o seu tempo, o seu conhecimento, mas acima de tudo o seu trabalho voluntário, aqui para a instituição que é o Hospital Vale do Iguaporé, mais conhecido como Santa Casa, para que realmente a gente possa melhorar a saúde, ainda que nós saibamos que a saúde hoje é um problema não só de Mato Grosso, mas do Brasil inteiro. É o grande caos de todos os governos que por aí passam, é o grande caos do Brasil inteiro, a saúde. Mas pelo menos amenizar, estamos muito confiantes, seremos parceiros como sempre fomos, e estaremos prontos para andar de mãos dadas, para melhorar a saúde de Pontos Lacerda, a região como um todo. Os parlamentares que prestigiaram a cerimônia, disse que a Casa de Leis está à disposição da Santa Casa. Seremos parceiros, porque é um desafio não só para o Fábio, para a Eliana e para o Mauro, será um desafio para Pontos Lacerda. Então, é necessário que todos, poder legislativo, executivo, as empresas de Pontos Lacerda, o Poder Judiciário, possa abraçar essa causa para que as coisas derem certo. Então, o nosso apoio será para que o Hospital Vale do Guaporé possa atender bem a toda a comunidade de Pontos Lacerda, que tanto necessita. Afinal de contas, é o único hospital de nossa cidade que atende a população carente. A Câmara Municipal tem sempre se comprometido com o bem-estar do nosso cidadão na área da saúde, seja através dos recursos que vêm para a regional. A Câmara sempre tem cobrado o governo do Estado, tem sido parceiro do Hospital Vale do Guaporé, da Prefeitura, cobrando o governo do Estado, que é a parte do governo do Estado, cobrando o Executivo Municipal ou da Prefeitura, que é de responsabilidade da Prefeitura. Enfim, e também queremos aqui parabenizar tanto a diretoria anterior, quanto a diretoria que está assumindo aí, a Eliana, o Mauro, o Fábio, pela empreitada que eles estão assumindo, porque é preciso deixar bem claro aqui que eles estão assumindo isso sem ganhar nada. Pastor Alessandro Coelho, que é um dos parceiros do Hospital Vale do Guaporé, aproveitou para parabenizar a nova diretoria e já colocou a Igreja O Toque da Mundo Mestre à disposição da Santa Casa. Em fevereiro agora, a Igreja O Toque da Mundo Mestre vai estar assumindo aí toda a parte alimentícia da instituição, aqui da entidade, do Vale do Guaporé, e cada igreja vai assumir um mês. E nós não podíamos ficar de fora. Então, eu quero aqui agradecer por ter confiado a nós também essa missão e por abrir as portas também para que o Ministério possa fazer um trabalho aqui de capelania, um trabalho aí junto à alimentação aqui da entidade. Então, eu acredito nessa nova gestão, acredito que será um novo tempo, porque a saúde, não só de Pontos de Lacerda, mas como de todo o Brasil, a gente sabe o quão precária é, mas eles vieram com muita vontade e eles têm capacidade de fazer. E quando a gente tem vontade e capacidade de fazer, a coisa acontece. Então, parabéns aí à nova gestão e eu quero que Deus abençoe eles aí para esse ano de 2018, porque a população merece o respeito aí da saúde sobre a vida do cidadão.